Me ajuda! Verdade, perdeu você Heitor! Vai, vai! Eu vou embora, eu vou embora... Me mataram, mano! Foma aqui, não! Pega o tiro, pega ele! Pega ele! Pega ele! Fredox! Ah, me ajuda! Vai, joga, joga! Ah, me ajuda! Uaaaaaa! Que é isso? Ai, me deram um porradão aqui, maneguinho! Falta essa porta, imagina!